Fala galera do canal de Rolê no México, para quem não me conhece, moro aqui no México há cinco anos e vou estar mostrando aqui para vocês meu dia a dia, meus rolês de moto, um pouco da cidade. Para quem não acompanhou o último vídeo aí, o da minha Ducati, que tinha dado a primeira partida, o primeiro rolê depois de quatro meses sem andar nela, acabei dando um rolê com ela e ela travou, parou o motor novamente. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que foi a desmontagem da moto, o que aconteceu e qual vai ser o... Malu, posso gravar o vídeo? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal para fortalecer aí e é nóis, vou mostrar para vocês o que aconteceu na Ducati e qual que vai ser o próximo procedimento agora. Beleza? Tamo junto, é nóis! Bom galera, chegando em casa aqui agora, meter o rango agora, pegar a duca, pegar a duca, começar a desmontar ela e é nóis, vamo ver, vamo parar nessa novela aí, meter o final feliz, né? Não dá nada aí. Já já a gente processa. Já já a gente começa. Bom galera, tamo aqui com a Ducatona, vamo agora com iniciar o processo de desmontagem dessa cabeça aqui. Tem que abaixar o motor inteiro, desmontar tudo e para a gente poder tirar esse cabeçote. Ontem eu mostrei a noite, ontem eu não sei o dia que vocês viram, se fosse esse cabeçote aqui, seria mais fácil de tirar. É só tirar os parafusos e já era. Mas, como é esse aqui, é mais complicado. Beleza? Bora lá! Fala galera do canal, tamo aqui de volta. Tinha começado a desmontar a Ducat, pra ver qual é o problema. e acabo de terminar. E acabo de terminar. Desci o motor dela, baixei para tirar o cabeçote. Aparentemente o pistão é... tudo normal. E tranquilo. E... o cabeçote tá aqui, ó. E a válvula... E a válvula... A válvula de escape. Travou. E aí fui dar uma olhada aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá adentro, ó. Não sei se dá pra ver aí. A guia desceu, ó. A guia da válvula. E não pode descer. E aí acabou travando a válvula. E... E... Acaba travar a válvula e o motor não liga, né? O motor vai e trava. Foi isso que aconteceu. Quando eu tava andando, ela começou a dar um... Plec, 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 plec. Um estralhinho. E aí eu fui e parei. Não sabia. Bati na chave. E ela fazia barulho de pino, batendo. Isso aí. Com certeza era... A guia descendo e subindo. Descendo e subindo. Não travou direito. Enfim. Não sei o que aconteceu. Com a guia, né? Então agora é fazer... Desmontar o cabeçote inteiro. Conferir a válvula. Pelo menos a admissão se não empenou. A válvula da escape com certeza vai ter que ser trocada. Fazer a desmontagem. E o típico é disso, né? Comprar a guia nova. E vamos torcer pra ser só isso, né? Só trocar a guia, trocar a válvula. Fazer a retífica e montar novamente. Espero eu estar essa semana... Andando na moto novamente. Então é isso aí, ganho. A tona desmontada. Cheguei tudo. Faço não, viu? Descer esse motor. Que tal? Tudo bem? Então é isso aí, galera. Já, já. Vou mandar pro cara da retífica. E... Vou mandar pro cara da Ducati. Pra ele dar uma... Pra ele dar uma... Dar uma olhada no cabeçote. Dar uma revisão nele geral. E já... Eu tinha levado pra ele montar, né? Agora ele já... Leva na retífica confiável. Já faz umas guias de válvulas confiáveis. E... E é isso aí. E bora pra montagem depois. É isso aí, galera. Fica ligado aí no canal. Deixa seu like aí. Comenta. Compartilha o link. E... É nóis. Vou trazer conteúdo top aí pra vocês. A Ducati vai estar de volta essa semana. Se Deus quiser. E... Vamos sentar o dedo nos vídeos, falou? Tamo junto, galera. É nóis. Fui. Tchau.